Oiê, eu sou a Feu e bora responder algumas dúvidas de vocês da caixinha de perguntas lá do Instagram? Esses dias que passou, a gente fez uma caixinha de perguntas lá nos stories e vocês mandaram um monte de perguntas bem legal. E aí eu separei as melhores delas pra poder responder aqui com vocês. A maioria é sobre o começo da papelaria, o que a gente precisa fazer, o que é que eu uso e essas coisas assim. E lembrando que ela tá sempre cheia de dica, então se tu não me segue, já segue aqui no arroba que tá sempre cheio de várias coisas. A primeira pergunta é da Tati Santos e também da Cláudia Correia Guimarães. Eu separei a das duas junto porque elas são bem parecidas. A Tati pergunta qual modelo de impressora você usa e a Cláudia perguntou qual a melhor impressora. Bueno, temos uma situação aqui, porque eu tô há vários vídeos dizendo que eu uso uma Epson L365 e na verdade é uma L355. Eu não sei por que que eu confundi as duas, mas é isso, é uma L355. E ela é um modelo de impressora de jato de tinta. Eu tenho ela há bastante tempo, eu devo ter comprado uma em 2015, é a que eu uso até hoje e até agora eu só pensei em trocar por causa da gramatura dela. Porque essa Epson L355, ela passa a gramatura até 180, mais que isso ela passa com dificuldade, o fabricante indica não usar. E aí às vezes a gente quer fazer, por exemplo, uma caixinha que seja de 240 gramas, sabe? Pra ficar mais estruturada e aí não passa nela. Essas impressoras da Epson, essas linhas da Epson, elas têm um sistema chamado EcoTank, que nada mais é que um reservatório que tem do lado dela, que a gente coloca ali a tinta. Ela é diferente daquelas que a gente conhece, que são as mais comuns, que são de cartucho, sabe? Às vezes você tem até que levar no lugar pra poder trocar e tal. Essa não, tu abre o reservatório e coloca ali dentro. Ela é muito prática e muito, muito econômica. Eu chego a esquecer às vezes que eu tenho que colocar tinta, né? Às vezes eu olho assim e tá abaixo, porque eu já perdi as contas e não vi antes. Porque ela demora muito tempo, isso que eu faço bastante impressão por aqui. Ela tende a ser um pouco mais cara que as outras impressoras que a gente tem no mercado. Mas dependendo do nível de impressão que tu tem, esse valor volta bem rapidinho. E é sério, você tem coisas que a gente tem que ouvir na vida. É impressora com EcoTank e SSD no teu computador. São as melhores coisas pra trabalhar. Vai na fé, que é só, só, só alegria. E claro, isso é pensado se tu tem um volume grande de impressão, né? Ou pelo menos médio, assim. Porque se tu não tem, ela pode secar ali dentro, né? Então a EcoTank não é uma opção boa pra isso. Mas se tu usa pra estudos, se tu usa pra trabalho, essas coisas que tem um volume de impressão, ela é super recomendada. A próxima pergunta que eu separei foi a da Mel GDRC e da Lorena Leão. A caixinha é melhor fazendo offset? E a Lorena disse que ama papelaria, porque bota a mão da massa nas festas dos filhos. E eu queria indicação de papel também. Então, depende. Sempre que perguntar o tipo de papel, vai depender muito do que tu quer fazer. Não existe um papel que seja melhor, ou um papel que seja pior que o outro. Existe o papel que vai ser melhor porque tu precisa fazer no momento. E essa resposta de depende, provavelmente vai ser a minha resposta pra sempre que me perguntarem qual é o melhor. Porque sempre depende. A impressora melhor depende, o papel melhor depende, a máquina de corte depende. Depende muito do teu uso. E existem muitos, muitos, muitos tipos de papel no mercado. Quando a gente fala de papelaria, normalmente a gente lembra do matte, do glossy, do offset. Mas tem, assim, uma gama enorme. O legal é sempre tu testar. Esses papéis são os mais conhecidos porque, principalmente, eles funcionam bem na jato de tinta, que é uma impressora muito econômica. E ele também é fácil de achar, né? Tem pra vender em qualquer lugar, praticamente. E encontrar online é mais fácil ainda. E como eu falei, cada um tem uma característica diferente, né? Não tem exatamente o melhor para se fazer alguma coisa. Se tu for fazer um projeto em que o custo tenha que ser baixo, por exemplo, o papel offset é uma ótima solução. Porque ele é muito econômico. Ele é bem barato de comprar. E caso o valor do papel não seja um problema pra ti, o ideal seria, provavelmente, o matte. Porque ele é mais rico em detalhes. A impressão dele, né? A impressora jato de tinta, que a gente tá falando desse tipo de impressão, ela é mais rica em detalhes. Então ele fica melhor, sabe? A cor fica mais viva. Os detalhes ficam melhores. Porque ele não é tão poroso quanto o offset. E a tinta fica melhor aderida nele. Já o papel glossy é praticamente a mesma coisa do papel matte. Ele tem boa definição. Ele tem cores muito vivas. Mas ele tem uma característica que é o brilho dele. Que no matte não tem. Eu, particularmente, não gosto muito do brilho do glossy. Acaba que eu uso ele bem pouco. Eu prefiro, dou muito mais preferência pro papel matte. Mas tem bastante gente que gosta muito exatamente pelo brilho que ele tem. Então tem muito trabalho que tu encontra. Muitas papeleiras que trabalham só com glossy porque gostam exatamente do brilho. Então, de novo, é um negócio que depende. Depende do que que tu gosta mais. Depende do que que tu gosta mais de trabalhar também. E eu acho que a dica principal é compra os papéis que são disponíveis no mercado. Imprime tudo possível e impossível. E vê o que que tu gosta mais. O que que tu gosta mais de manejar. O que que tu gosta mais de dobrar, de cortar, de colar. Eles tem características diferentes. Por exemplo, o papel glossy tem uma camada fininha de um brilho nele. Então, dependendo do tipo de cola que tu use, ele pode destacar e ele sai o brilho. E daí ele descola muito fácil. Coisa que não acontece, por exemplo, no Offset. Porque ele não tem essa camada. Então, quando tu usa cola, a cola entra no papel. E ele cola bem direitinho e não sai. Ah, então é isso. Testa eles e vê qual que tu gosta mais. E pra Lorena, eu indicaria usar mais o papel mate. E um papel adesivo, de repente, até um color plus. Porque como ela quer fazer festa pros filhos, não tem tanto esse problema. Porque a diferença de preço entre o mate e o glossy não é tão alta assim. A ponto de não valer a pena comprar ele se tu vai fazer uma coisa pra ti. E o papel color plus é bem legal também. Porque ele é um papel que já é colorido. Então tu consegue fazer muito elemento com ele pra não ficar só impressão, sabe? Pra não ficar tudo, tudo, tudo com impressão. Aí pode ser uma parada legal também. Já tem várias cores disponíveis de color plus no mercado. E com certeza vai ter uma que combine com o tema que tu tá fazendo. A Thali perguntou... Você acha que dá pra iniciar na papelaria com uma Epson 3150 e um notch? Thali, dá. Super, 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 super. Eu comecei com essa impressora que eu falei que eu tenho. A L35555. E também o notebook. Depois eu comprei uma celiade pra poder ajudar nos cortes também. Mas no geral tem bastante arquivo que tu pode fazer sem ter uma máquina de corte. Só usando a impressora mesmo e alguns utensílios que te ajudem no corte em si. Sem ser a máquina. Dá uma preferência pra projetos que sejam mais retos. Pra ser mais fácil e mais rápido de cortar também. Porque às vezes nem é a dificuldade. É o tempo que a gente usa pra poder fazer aquele projeto. Às vezes pode ser fácil pra gente cortar. Mas vai te demandar muito tempo. Então provavelmente seja melhor tu dar preferência pra cortes mais retos. E a gente precisa bastante otimizar o tempo. Então dá-lhe pau com o que tu tem aí que tá ótimo. A Maluque Mimos perguntou... Não consigo impressão preta no gloss foto. E sim, é difícil mesmo dependendo da impressora que tu usa. Eu acredito que tu deva usar uma impressora que tenha tinta pigmentada. Então o que acontece? Quando tu vai imprimindo preto, ele faz uma mistura das outras cores que tu tem pra formar o preto. Então ele não é um preto puro. Sabe? Por isso que às vezes ele fica meio amarrosado. Ou fica meio avermelhado. Meio roxo também. Acontece direto isso. Por aqui eu consigo resolver esse problema mais ou menos de duas formas. Quando eu preciso imprimir alguma coisa que seja mais chapada com preto, eu normalmente coloco na opção do papel mate ou papel fosco na hora da impressão. E aí já, na maioria das vezes, resolve super problema porque daí ele sai pretinho mesmo. E a segunda forma que eu resolvo isso é não pegando coisas com chapado preto. Eu evito ao máximo quando o cliente pergunta e já vem com a proposta de ser assim ou já explica que eu não tenho maquinário pra isso. Eu nunca tive problema em dizer que eu não consigo fazer as coisas no trabalho. Então eu sempre falo meu maquinário não suporta, então não tem como fazer. E aí, normalmente, na maioria das vezes, a gente tenta pensar em outra solução que não seja o preto chapado. E na menor parte das vezes, o cliente acaba desistindo da compra. Porém, eu fico com uma dor de cabeça menos também. Então, não é de tudo ruim, né? A Aline Araújo perguntou Como começar a produzir? Fez algum curso pra saber qual impressora ou editor? Aline, eu acho que pra começar a produzir é sair testando tudo. Imprimindo tudo que tu vê, testando corte, testando papel. Que só assim a gente vai aprendendo, sabe? Estudando e aprendendo, colocando em prática. A gente vai entendendo as coisas que a gente precisa resolver. Quando eu comprei a primeira impressora, eu lembro que eu saí imprimindo absolutamente tudo. Daqueles paper toy, até aquela caixinha daquele hotel, grande hotel do Itapeste, sabe? Tem uma caixinha rosinha muito bonitinha que eles botam tipo um bolinho dentro. E aí eu fiz até ela pra deixar na mesa, assim. Aí eu testei ela em vários papéis pra poder ver a diferença de cor, porque ela tem uma tonalidade de rosa bem diferentinha, assim. Testei em vários tipos de papel pra poder ver qual que era o melhor e tal. Depois faz um portfólio pra ti e coloca na roda, avisa o pessoal que tu tá vendendo, que tu tá disponibilizando esse serviço. Certamente vai aparecer gente. E aí com o tempo tu vai aprendendo tanto sobre os produtos físicos, de fato, né? Impressão e tudo mais. Quanto a outra parte primordial do trabalho também. Que é lidar com cliente, ter controle financeiro, ajustar os teus horários. Porque a maioria do pessoal também começa trabalhando em casa. E trabalhar em casa é uma facilidade enorme da gente misturar horários, sabe? Quando vem 11h30 a noite a gente tá atendendo cliente. Aí com o tempo a gente vai pegando essa manha do que é legal fazer, do que não é, do que vale a pena pra ti ou não. E sobre o curso, eu nunca fiz curso. Mas eu sempre fui muito fuxiquenta. Eu fuxico em todas as coisas, assim. Eu abro um programa e eu vou tentando descobrir todas as coisas que ele tem mesmo que eu não vou usar. Às vezes acontecia de eu não saber como chegar em determinado resultado. Mas eu sabia outros dois passos diferentes que o resultado ia chegar no mesmo. Ele era mais demorado, obviamente. Mas eu chegava na mesma solução. Então, assim, eu ia trabalhando. Eventualmente eu ia descobrindo uma coisa ou outra e daí o trabalho foi ficando cada vez mais fácil. Sobre impressora, acho que a gente já falou bastante. Vamos seguir falando cada vez mais sobre os tipos de impressora. E o editor que tu vai usar depende muito também. Eu uso o Corel, hoje em dia, o Corel Draw. É o programa que eu acho mais completo, assim, e fácil de mexer, sabe? Ele é bem intuitivo, assim, depois que tu começa a pegar os mínimos detalhes dele. E eu acho que ele é super completo também. Super indico de tentar começar com ele. Mas, no geral, eu acho que começa com o que tu tem aí e do jeito que for mais fácil pra ti, mais cômodo. Por exemplo, se tu já sabe mexer em algum até aplicativo de celular mesmo e isso for te facilitar, começa com ele, vai pegando o mojo, vai estudando, que uma hora tu vai estar dominando tudo. A Jô perguntou... Ainda não tenho plotter de recorte, em dica alguma? O que acha da Brother? Já usou? Não acho muita... Eu acho que era informação. Então, eu nunca usei a Brother, mas eu já ouvi falar bastante dela. Quem eu ouvi falando, eu vi que gosta, tá? Mas eu nunca usei, eu nunca usei nenhuma da Brother. No começo do trabalho, eu usava silhuete. Como a maioria, né? O pessoal que começa a trabalhar com papelaria, normalmente começa a trabalhar com a silhuete mesmo. Porém, o que que aconteceu? Eu tive um problema com uma peça que quebrou. Depois de anos de uso também, tá? Aí ela acabou quebrando e aí eu fui procurar assistência, fui procurar essa peça pra poder comprar e arrumar ela, porque, obviamente, ela não quebrou num momento super tranquilo da vida, né? Certamente. Ela quebrou no meio de um momento em que eu tinha 1.494.000 em comelas pra fazer. Então, eu tava desesperada, sabe? Eu precisava meio que pra ontem, assim, resolver isso. E eu fui procurar assistência e tudo mais e eu não gostei da assistência. Foi difícil achar a peça, não tive muito retorno aqui no Brasil. Vi algumas outras pessoas que tiveram mais ou menos o mesmo problema também. E aí eu pensei, bueno, vou ter que comprar outra, né? Vou ter que comprar uma nova, até porque ela já tava velhinha. E aí, nessas pesquisas, eu acabei descobrindo a Foison, que é uma marca que acabou me mostrando uma assistência muito grande, que era o que tava pecando pra mim, sabe? Porque, realmente, quando a gente tem um problema com uma máquina de corte no meio do trabalho, a gente precisa que tenha uma solução rápida, não pode demorar. Então, eu acabei priorizando essa parte e me atirei e comprei a Foison pra testar. Ela é uma máquina bem mais robusta que a Silhouette. Ela é bem mais rápida, bem mais precisa no corte. É mais profissional mesmo, sabe? Não é uma máquina mais caseira, assim. E, claro, ela tem um valor elevado, obviamente, mas eu acho que, pra mim, pelo menos pra minha experiência, eventualmente, com o uso dela, que me ajudou muito na praticidade do trabalho, eu acho que esse valor super voltou. Acho que foi muito acertado arriscar a compra dela. Sempre que eu tive algum problema pra mexer no programa dela, por exemplo, eu chamava eles no chat, eles me deram assistência total, foi tudo resolvido. E eles têm também até um canal no YouTube que eu acho isso muito legal. Eles têm um canal aqui no YouTube que eles mostram várias coisas de como fazer. Então, às vezes, tu tem alguma dúvida de como mexer e no próprio canal deles tu consegue descobrir. E aqui a Ellen perguntou como cortar sem a silhuete. Ellen, eu acho que é a mesma coisa que a gente já falou numa pergunta anterior. Dá preferência pra cortes mais retos. abusa bastante dos outros tipos de corte. Por exemplo, tesoura, cortes circulares, cortes com desenho, guilhotina, estilete, brincadeira, base de corte. Sabe, todos esses itens que te facilitem o corte do papel. Tem bastante ferramenta no mercado já pra nos ajudar, tanto pra quem ainda não tem uma pota de recorte, quanto pra quem escolheu não ter também. A Natália perguntou maquinária pra iniciante, o que que é fundamental? Se tu tiver uma impressora e ter esses itens que eu comentei sobre corte, tu já tá prontíssima pra começar. O resto a gente vai descobrindo aos poucos. A Letícia disse, quero muito aprender tudo sobre papelaria, mas tudo mesmo, tipo aprender do zero. Tem algum curso? Então, Lê, pra indicar eu ainda não sei nenhum. Como eu acabei não fazendo nenhum, eu não tenho um curso que eu conheça do começo ao fim, sabe, pra super indicar pra vocês e dizer que eu acho que é o correto, sabe, que é um curso bem completo. mas vocês estão falando tanto sobre o curso e me perguntando tanto sobre o curso que eu estou quase fazendo o outro. Então, já comento até aqui pra eu saber se é uma coisa interessante ou não. De repente, a gente vai começando a pensar isso pra tão logo conseguir ter um por aqui também. A Lu perguntou qual a minha maior fonte de inspiração? Lu, eu acho que eu me inspiro em absolutamente tudo. Uma coisa que eu faço bastante é, por exemplo, viajar e ficar sempre de olho nos logos, nas fachadas das lojas, nos cartazes. Eu acho que é inspirador a gente ver esse tipo de coisa ao nosso redor, sabe? Numa última viagem que eu fiz a Buenos Aires, inclusive, eu fiz uma pastinha chamada logos e fachadas. Porque lá, pra quem conhece, lá tem muita coisa muito bonitinha. As cafeterias são lindas, tem muita papelaria, a arquitetura lá é maravilhosa. Então, a casa esquina eu saía fotografando, assim. A gente andava e falava pera aqui que eu vou tirar uma foto. Daí eu tirava uma foto das logos, da fachada, das vitrines, de tudo. É tudo inspirador. Eu acho que a gente pega a inspiração de absolutamente todos os lugares. E fora isso, que eu costumo fazer muito, é olhar no Pinterest. Ele é uma rede social muito legal também pra pegar a inspiração. E aí é legal tu fazer uma pastinha e aí vai colocando os itens lá e vê que outra dá uma olhadinha que sempre dá um refresh na mente. E essas foram as perguntas da semana aqui. Se tiver mais alguma dúvida, não deixa de deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz uma parte 2 também. E já te inscreve aqui no canal, segue lá nas redes sociais pra não perder nada. E eu te espero na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.